E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa ela, Gustavo, deixa Salve aí pro rapaz que já colou na minha live aí, mano, boa noite Agora a partidinha de Rocket League agora Vamos lá, solta, 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 solta Tendo cartão. 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 E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu quero esse fogo, eu quero, quero, eu quero. Pera aí, o que papai tá fazendo? A live, pô, papai deixa eu me fabricar. Tem gente assistindo? Oi? Tem só um, deixa eu ver aqui. Tem só um? Mas aqui não conta como se fosse eu não, porque o... É... o streamer é meu, tá vendo? Se fosse no Youtube por fora 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 Boa. Boa cadeira, mano. Garoto. Boa cadeira. Boa. 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 Clarinha. Boa. 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 Boa.